Olha, toda cautela é necessária quando o assunto é jornalismo, né? A gente precisa aprofundar, apurar, ainda que veículos importantes e que têm uma certa credibilidade divulguem. Sempre a gente precisa se checar muito, né? Muito mesmo, sem dúvida alguma. Mas eu creio que os nossos convidados aqui são contra qualquer tipo de ruptura constitucional, qualquer tipo de golpe. Professor Clécio Filho, qual a sua avaliação? Com certeza, com certeza. Isso aí é questionável. Nossa democracia é uma democracia forte, é uma democracia institucionalizada, é uma democracia respeitada. Você pode ver, olha, o Bolsonaro estava lá na presença de corpo presente, do lado do atual presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, e eles estavam conversando. Ou seja, essas relações, pelo mais que elas apareçam quentes aí nas redes sociais e tudo mais, elas são relações, quando eles têm a necessidade de sentar e conversar, eles sentam e conversam. Bolsonaro não é a favor dessa ruptura? O Exército Brasileiro, pelo que eu já vi, que eu já li, não é a favor dessa ruptura de forma alguma? E quanto a isso aí, empresários que vêm falando isso, nesse sentido, que saiam da sua zona de conforto e que vão para as ruas se candidatarem. O mais importante é isso. É aquela velha e boa frase do Platão, quando os bons se calam, os maus assumem. Então, se eles acham que o Lula é um candidato ruim, não é, para dentro da visão de mundo deles, eles, que respeitem o sistema democrático, vão para as ruas e vão se candidatar, e coloquem aí pessoas ligadas a eles para se candidatar. Essa é a beleza da democracia, que a gente possa debater, que a gente possa discutir, e que a gente possa depois conversar, dialogar harmonicamente. Isso aí é o mais importante. Muito bem. Essa história, ela é tão enviesada, né, quando a gente fala de pessoas que promovem o golpe ou dão declarações dizendo o seguinte, é melhor uma ditadura do que a volta do PT, essa situação toda. José Dirceu mesmo, ele já disse que o PT tinha que tomar o poder. Então, radicais têm de todos os lados, né, e a gente é contra qualquer tipo de ruptura, qualquer tipo de intervenção que não seja no voto, que não seja algo democrático. Agora, isso não quer dizer que o Lula concorde com José Dirceu, a gente tem que ser justo. Com certeza. Ou que o Bolsonaro concorde com esses empresários. Não é? A gente não tem que ter a capacidade de raciocinar, professor Tiago? Sim, mas o Bolsonaro tem um histórico de ligação com golpistas, com pessoas que trabalharam na ditadura militar, como ele fez o elogio ao Ustra. O Ustra está... os discursos dele, ele dizia, eu torturo mesmo, mas eu torturo pessoas que não são cidadãos, são considerados terroristas. E o Lula e o Cidel Castro? Eu estou falando agora, Clássio. Aí, o que acontece? Então, ele tem um histórico que leva ele até esse tipo de... as pessoas até essa dúvida em relação a ele. Eu acho que uma das principais ações do Bolsonaro interessantíssimo, que eu adorei, que eu vi ao vivo, foi quando ele foi no Jornal Nacional e mostrou para o William Bonner que a Globo apoiou a ditadura, né, o golpe militar em 64, e enriqueceu e cresceu com a ditadura militar. Então, eu acho que foi uma postura interessante dele. Mas ele nunca deixou de flertar com os golpistas. E tem um grupo que faz parte do núcleo político dele que tem esse interesse e que é combatido pelo outro grupo político, que tenta afastar ele de reuniões como essa que ele fez com os embaixadores, que não foi aplaudido, que foi uma reunião vergonhosa. Tem um grupo, de fato, junto com o Bolsonaro, que quer levar ele para o lado mais da democracia e que até fez ele nesse movimento do STF. Mas, infelizmente, tem sim. Eu acompanho nas redes sociais pessoas que postam foto que estão no perfil com fuzil policiais, que eu já cheguei num salão de beleza, estava lá, eu estou com a minha 765 preparada para dar tiro se o PT ganhar. Isso é horrível. Isso é horrível. Não representa, de fato, a visão de todos que estão à volta do Bolsonaro. Mas, infelizmente, com as falas dele, que foram falas infelizes, deu margem para essa interpretação dele. Ok, olha só, professor, é só para te passar. Segundo Lula, em nota advogada no site, o ex-presidente sente a morte de Fidel Castro como a perda de um irmão mais velho, de um companheiro insubstituível, do qual jamais me esquecerei. De acordo com Lula, Fidel Castro era amigo e companheiro, abrem aspas, para os povos de nosso continente e os trabalhadores dos países mais pobres, especialmente para os homens e mulheres da minha geração, Fidel foi sempre uma voz de luta e esperança. Criticam muito o Bolsonaro, incitaram o Ustra, por exemplo. Mas quem foi mais sanguinário? Quem matou mais? Qual o regime que matou mais? O Ustra ou o Fidel Castro? Com certeza. Na visão de vocês. Ou Che Guevara, que ele já elogiou, por exemplo. Fidel Castro, Tche Guevara, Fidel Castro, esse da Venezuela, o Maduro, o que está acontecendo na Argentina, são todos os modelos que a gente tem de centro-esquerda e esquerda extrema, digamos assim, que são ditadores que adoram ficar no poder. É uma coisa incrível falar em democracia, mas eles estão no poder há 20, 30 anos. É uma matemática que eu, particularmente, não consigo entender. E esses ditadores, igual o Fidel Castro, por exemplo, esse pessoal tem uma mania de mudar o conceito democracia para que eles possam continuar no poder. Eles não gostam de alterar o poder de forma alguma. E, para isso, o que eles fazem? Eles se munem de armamentos extremamente pesados e se munem de pessoas que estão ao redor deles, que são assassinos, para manter eles no poder, e acabam se mantendo também com um poder financeiro automaticamente. Questões que envolvem, o professor está aqui, o professor de História e conhece muito bem, questões que envolvem a Idade Média. Situações que são extremamente ridículas com relação à democracia. Então, esses ditadores da nossa América do Sul, esses ditadores de centro-esquerda e de esquerda, esses são, na verdade, os grandes assassinos, digamos, das nossas histórias. Lula, por exemplo, já enalteceu qualidades em Hitler, em entrevista à revista Playboy, na década de 1970, Che Guevara. Então, os dois, nesse aspecto, cometem erros ao criticarem pessoas sanguinárias, pessoas que já cometeram tortura? Vou ser um pouquinho cirista aqui, lembrar até que o Sírio teve o Roda Viva agora na segunda-feira, foi fantástico, foi bom. E já declarei que eu não tenho candidato de estimação, então eu farei críticas ao Lula quando for necessário. Eu não acho interessante a aproximação do Lula com nenhum desses tipos de regime autoritário. Mas eu acho interessante o modelo de projeto capitalista dele. Ele tem um modelo de projeto capitalista que envolve o controle desses países e o lucro em cima desses países, faz parte do capitalismo. Quais países? Venezuela, Cuba, Bolívia, todos da América Latina. O que o Bolsonaro afastou e deixou de ter receita para o Brasil. Não seriam os países mais pobres da América Latina? Mas faz parte do capitalismo, né, meu caro? Faz parte do capitalismo e eu tenho certeza que o nosso governador tem interesse também de negociar com esses países, porque já recebeu aqui, em Goiás, esses países para negociar. Faz parte do negócio. Esses países estão quebrados? Aí o que acontece? Mas tem empresa como a PDVSA lá na Venezuela que dá muito lucro, isso é o capitalismo. Como receita, deixou de ter receita. Antes de deixar, a gente tem receita. Aí tem que criticar a questão da ditadura. A ditadura está em todo lugar. E antes do Fidel Castro, o Fulgencio Batista não era diferente. O Fulgencio Batista era só uma ditadura ligada aos Estados Unidos. Fazia a mesma exploração do serviço de turismo que tem em Cuba hoje. O Fulgencio Batista não é de... Rafael, você não ouve? Está lá no Poderoso Chefão. É só assistir o Poderoso Chefão, o filme 2, que o Maicon vai lá e até briga com o irmão dele, o Alfredo. Mas aquilo lá é uma metáfora. O Poderoso Chefão é uma metáfora. Não importa, meu querido. E mostra como era na época o Fulgencio Batista. Ou você acha que o Fulgencio Batista fazia diferente? Não.